Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo novamente na área, trazendo um jogo bem legal aqui que eu descobri, não sei se vocês conhecem também, enfim, Toberide, The Dagger of Sheehan, achei muito legal esse jogo, vamos lá, vou no médio, Ok, sem cobrir, eu joguei um pouquinho pra ver se ia rolar de boa, e aparentemente rolou de boa, esse jogo também é um jogo curto, então vai ser provavelmente dois capítulos, só pra apresentar o jogo aí pra vocês, beleza? Esse jogo tem uns gráficos muito, muito, muito bonito mesmo, cara, igual fizeram um grande trabalho, igual fizeram naquele tributo pro Ado King Kong, que a gente jogou há pouco tempo, eu gostei bastante desse jogo aqui, achei os controles mais precisos, assim, ele realmente é bem um Toberide, esse que a gente conhece mesmo, sabe? E esse comecinho lembra muito o Toberide, o primeiro no Play 1, né? Que ela desce de corda e tal, daqui a pouco ela desce de corda, tudo bem legal, bem legal, bem de frente a esses cordos aí também, cara, não tem tiro neles, com os gráficos bonitos, né? Olha, tipo de bola. Vou apresentar aqui pra vocês, ela tira normal, ela dá uma, eu não sei, ela dá tipo uma voadora, tá vendo? Ela corre, aí se você correr, dá uma voadora, ela dá uma voadora mesmo, tá vendo? Ela rola pra frente, e ela agacha, pula, enfim, aí são os comandos dela, beleza? Aqui o jogo, é, durante o jogo, você encontra muitos secretos, uns coletáveis, como esse, ela também consegue pegar sangue, ela tem, ela tem a doze e a pistola, e a pistola é tiro infinito, e a doze a gente começa apenas com cinco balas. Ok, acho que aqui não vai ter mais nada, galera. Deixa eu ver aqui. Daqui daí a gente veio. É isso mesmo. Daqui a gente desceu daqui, tal. Beleza. Beleza. Eu acho que é isso mesmo. Aqui não é um caminho. Aperte B. Tá, tá, tá. Aperte B. Aperte B. Ok, vamos cair fora. Ok, vamos cair fora. Aqui não tem nenhum coletável. Ok. Ah, nada aqui. Parece que não tem nada aqui. Por que a gente veio aqui? Ah, tem sim, ó. É um sinalizador, né? Beleza. Aqui a gente pega mais um... Mais uma sanguinho. Beleza, vamos cair fora. Ah, tá aqui. Nesse jogo eu acho que o mais difícil é você... É um dos pulos dela, né? Algumas vezes falha. Outras vezes a gente fica confusa onde ir pra onde ir. Que nem aqui. Ah, não é que o pulo é difícil, mas não tem uma certa facilidade pra você pular, sabe? Ah, eu vou te ajudar. Tipo, se vira e peão. Ah, ok. Não, acho que nem aqui não. É aqui mesmo. É ali sim, galera. Por que não me pareça. É muito difícil ir ali, cara. Parece um pulo sempre, mas... Eu quebrei a cabeça da primeira vez. Vamos lá. Outra vez. No, é zombie. Isso. Ha! O que é isso? O que é isso? Eu vou passar tudo isso de novo, não é aqui, é, mas eu estou confundindo cara, deixa eu ver, não, é, eu me confundi pessoal, é aqui ó, tem um lugar que é muito parecido que a gente se mata, ai, ai, sobe garota, ai, 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 ai subindo ai garoto agarra nosso próximo pulo é lá vai morri olha o tigão escutaram o barulho dele? agora eu morri por burrice pulei sem olhar para onde ia ainda bem que a gente já sai aqui ok agora a gente vai na calma é que depois daquela parte também eu não vi alguém mais ah não que eu fiz cara me confundi todo vai pegou ai ai olha lá o tigão agora a gente conseguiu o tigão é muito bem feito aqui cara vocês vão ver a gente vai enfrentar a gente vai enfrentar uns pulei com certeza ok legal né as pedra é muito bem feita a textura ok 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 e aí 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 o o o o e aí e aí e aí O que é isso? Poxa, o outro lado está destruído A gente vai ter que arrumar um jeito de abrir Ok Ok Para que serve isso? Vamos Vamos Está falando para a gente pular para trás Ah tá Ah Ah Nossa Foi moleza Ah tá Tudo isso para cair ali Como ela soubesse que o negócio ia cair ali Enfim O importante é o que importa Olha Um grafo bonito mesmo esse jogo hein cara Vamos lá Larinha Opa 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 Pessoal Se vocês não tem percebido Ela está na Muralha da China Aquela famosa Muralha da China Aquela famosa Muralha da China Ah eu esqueci de falar isso aqui para vocês Isso aqui ilumina o ambiente Opa 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 Da Shotgun Ok Mas Incoletável Ô Opa 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 O jogo dá muita dica, se você prestar atenção no que ele está falando, você se dá bem. Se eles lançassem um jogo oficial acima, ia fazer muito sucesso, quem é fã do Tobey Rider, ia curtir para caramba. Aqui ela passa, opa, aqui ela não passa não. Ah, morreu ali, está perto ainda. Vamos lá Lara, sem desapontar vai. Ok, vai para cima cara, eu peguei a mãe com esses tijolinhos mais escuros aqui ó, é onde ela agarra. Não sei se vocês vão conseguir ver aí durante o vídeo. Ok, vamos correr. Ah, segurem para baixo. Eu passei a senhora para baixo Não entendi se for bom não Ah tá Ai morreu Ah era para dar um mergulho e não consegui O que deve ter ali? A cara gosta muito do som do correr dela Acho divertido Divertido não, acho bem realista Acho que não vai ter nem um coletável em árvores Não faz estilo do toberider não Aparentemente é um lugar vazio Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Debi Acho que também não tem nem um coletável debaixo da água É, acho que também não tem nem um coletável debaixo da água Cara, que som de ambientes sensacional, não sei se vocês vão conseguir captar tudo nos detalhes do áudio, mas tá muito legal. Ah não, como é que ela não carrega? Ah, beleza. Falei que ia enfrentar uma botiga em algum momento, cara. Põe aqui que nós vamos. Ah, pegamos uma chave. Ah, não achei que nós achar a saída não. Ah. 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 Caramba. Nossa senhora. Cara, eu acilii demais nessa luta aqui. Ok. O sangue que perdeu é mais peruca. Mas beleza. Ah, tinha um lugar aqui, né? Vamos ver se daqui a gente vai. Ah, não é não. Ah. 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 Ah, tá ligado aqui. Ah. Ah. Pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui, espero que vocês tenham gostado, o próximo capítulo a gente recomeça da onde a gente parou, provavelmente é o último, eu estava vendo umas gameplays de leve, só para ver quanto tempo durava e é bem curtinho, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal e você que já é inscrito, muito obrigado, até mais, fui!